Fala aí, tudo tranquilo? O que você faria se pegasse uma viagem pra outra cidade? Digamos que essa cidade é um pouquinho longe, envolve pedágios. Como você faz? O que você faz? Você aceita? E se aceita, como você faz pra voltar? Já parou pra pensar nisso? No vídeo de hoje eu vou responder a dúvida do Alex Cardoso lá de Campinas. Ele é motorista Uber em Campinas e passou por essa situação e ficou com dúvida de como fazer ali em determinadas situações, como ele resolver alguns problemas que apareceram pelo caminho. Então eu vou estar respondendo as dúvidas do Alex que também podem ser as suas. Então assiste o vídeo de hoje até o final pra entender o que aconteceu, pra saber como resolver. E se tiver alguma sugestão, algum comentário, deixa aqui embaixo depois. Ajuda o Alex, vamos contribuir aí, quanto mais conhecimento agregado, melhor. E não se esquece, clique aqui embaixo em inscrever-se e no sininho, pois sempre que eu postar um vídeo novo com dica, novidade, o YouTube te avisa, você recebe aquele alerta em primeira mão no seu celular, ok? Então vamos começar lendo a dúvida do Alex Cardoso, motorista Uber em Campinas, que passou por uma situação um pouco inusitada na hora que ele aceitou uma viagem pra outra cidade, um pouquinho longe, um pouquinho fora da rota dele. Então vamos lá, ele começa assim ó. Fernando, muito bom dia, por favor, veja se pode me orientar como proceder, pois a Uber me colocou numa roubada. Na última sexta-feira fiz uma viagem de Campinas pra Indaiatuba pra levar um rapaz e duas moças. Vi que era uma viagem bem longa e que certamente eu pensei, a Uber vai me ajudar, mas como? Então, pra ir para Indaiatuba, o único caminho é a rodovia Santos Dumont, e o pedágio entre as duas cidades é um dos mais caros do mundo, eu não sabia disso. R$13,20, um caro pra caramba. Vi que estava com o valor, ele tinha o dinheiro ali pra pagar, então foi tranquilo. Conforme estava chegando ao destino, vi que a Uber não me enviava outra viagem de volta a Campinas, ou até mesmo ali pro aeroporto de Viracopos, que é perto. E correu tudo conforme eu não previa. Cheguei no local, deixei os passageiros lá numa festa de rodeio, e fiquei aguardando que a Uber, que alguns chamam de mãe, segundo ele, pra mim não é mãe não, sabendo que eu sou de Campinas, que ela fosse logo conseguir outra viagem para eu retornar. O que que ocorreu? Fiquei quase 15 minutos ali parado, e veio um guarda muito educado, compreensivo, não sei se ele foi sarcástico, e pediu pra eu me retirar dali, pois eu não podia ficar ali parado. Resolvi então, como era início da madrugada de sábado, retornar para Campinas. Mas claro, muito bravo com o ocorrido. Resultado, paguei o pedágio da volta do meu bolso, e ainda andei os quase 35 quilômetros de volta, chupando o dedo. Minha pergunta é, primeiro, como procedo com este enorme prejuízo? Arco com prejuízo sozinho e fico quieto, ou algum meio de eu ter esse alto prejuízo reembolsado de alguma forma por algum meio junto a Uber? Outra coisa que pensei, e é por isso que eu estou lhe enviando este grande e-mail, grande mesmo. Como eu somente sei o destino do passageiro após iniciar a viagem, como proceder junto ao passageiro, já dentro do carro, pois eu só inicio quando o passageiro entra, para dizer a ele que a viagem é muito longa e que eu não irei realizar a mesma. Sei que pode gerar uma avaliação ruim por conta do passageiro em relação a isso, mas por favor, como devo proceder nos dois casos? Agora que já fiquei no prejuízo, em futuros casos para eu não ficar mais no prejuízo. Desde já, muito obrigado, fique com Deus atenciosamente, Alex Cardoso, motorista Uber E de Campinas. Então Alex, vamos lá, primeira pergunta, Primeira coisa que eu te falo, jamais aceite uma viagem contando, acreditando que vai conseguir uma viagem de volta. Mesmo na região, mesmo para qualquer lugar, você nunca pode contar com os aplicativos, pois é algo que eu até entendo, o aplicativo não depende deles. Eles não vão simplesmente fazer brotar uma corrida, ou vão pegar alguém, ó, agora você vai voltar lá para outra cidade para levar o Alex de volta. Infelizmente os aplicativos não têm esse poder, esse controle. Então eles não conseguem te arrumar uma viagem. Então jamais faça uma viagem de ida, esperando, não, eu vou conseguir voltar. Eu vou conseguir, o aplicativo vai me mandar uma viagem de volta. Não vão, infelizmente. Se aparecer alguma, talvez ele te mande, mas ainda assim, não é certeza. O aplicativo não te dá essa garantia. Com relação ao seu prejuízo, prejuízo de retorno. Infelizmente, eu acredito que se você reportar, se já não reportou, se você reportar esse ocorrido para a Uber, será talvez que algum iluminado fique com pena e te dê uma ajuda. Mas eu duvido muito, eu acredito que eles vão te responder com a resposta padrão dos robozinhos, dizendo que a Uber lamenta, que infelizmente é assim mesmo, que não tem o que fazer, e que a Uber não vai dificilmente te ajudar ou te reembolsar o pedágio de retorno. Eu não soube de nenhum caso até hoje que alguém passou por isso e a Uber devolveu. Se você já aconteceu, se já aconteceu isso com você, deixa aqui no comentário o que você fez, o que você falou para a Uber para ela ficar com pena de você e te pagar o pedágio de volta. Porque até onde eu sei, ela não paga. Com relação ali ao passageiro, é uma situação delicada? Infelizmente é uma situação delicada, pois a gente só sabe o destino na hora que aceita a corrida. Alguns motorentes um pouco mais ligeiros, um pouco mais ligados, usam essa dica que eu dei nesse vídeo aqui, para descobrir o destino do passageiro, e assim já evita esse transtorno de ir até o local, receber o passageiro dentro do carro, iniciar a viagem, para só daí saber para onde vai. Assiste o vídeo ali depois, e dali você já pega a manhã e diz, ah, o que eu posso fazer para tentar descobrir antecipadamente o destino. Mas digamos que você não fez, ou o passageiro não respondeu, ou não deu tempo, enfim. Digamos que você chegou no local, o passageiro entrou no carro, você iniciou a viagem, e viu que é furada, que é fria. Seja uma viagem muito longa, seja para uma região de risco, você enquanto motorista particular, privado, você pode sim, a qualquer momento, virar para trás e dizer, oh, você me desculpa, mas eu não vou realizar essa viagem, ou eu não posso realizar essa viagem. Agora, a desculpa que você vai usar, aí depende do seu traquejo. Você pode ser honesto e dizer, oh, infelizmente esse tipo de viagem, para mim é inviável, pois vou ter que ir, e dificilmente eu vou conseguir voltar, não vou conseguir uma viagem de volta, e a gente motorista de aplicativo só recebe enquanto o passageiro está dentro do carro, ou seja, eu vou ganhar para te levar. Agora, para voltar, eu não ganho nada, e ainda vou ter o ônus na volta de pagar o pedágio de novo. Então, você me desculpa, mas eu não vou fazer essa viagem. Eu acredito que se o passageiro for uma pessoa de bom senso, uma pessoa bacana, ele vai te entender, ele pode simplesmente dizer, então tá, então vamos cancelar a viagem, eu vou tentar outro, ou, como muitos fazem, digo muitos mesmo fazem, pode ser que ele acerte um extra, te dê uma gorjeta, para que você consiga voltar. É muito comum um passageiro, nesse tipo de situação, sabendo que é difícil arrumar um motorista, que leve ele, ele acerte uma gorjeta com você, para que você consiga voltar, aumenta uma ajuda de custo aí, para você não, você me leva lá, eu te dou essa gorjeta aqui, para te ajudar a voltar, a pagar o pedágio na volta, porque dificilmente, como você mesmo falou, é uma viagem de ida, sem volta, uma viagem que ainda envolve um pedágio caro, que de repente aí, come 20, 30% do seu lucro, ou seja, quase que você vai estar pagando, para levar o passageiro. Então, muitos passageiros, tem essa noção, tem esse discernimento, muitos, não quer dizer todos, mas muitos, tem esse discernimento, de que é uma viagem, que se não tiver uma ajuda extra, o motorista não vai fazer, e aí ele, ou vai pegar um táxi, vai pagar bem mais caro, ou vai ter que dar outro jeito, em geral, as pessoas entendem, e procuram ajudar, facilitar o motorista, para que ele faça, a viagem. Outra coisa, que você pode também, estar fazendo, alguns motoristas, se utilizam desse artifício, é, está dando outra desculpa, estou cansado, é a minha última viagem do dia, estava tentando pegar, uma viagem para casa, eu só aceitei isso, na expectativa de ir para casa, e simplesmente, recusar, não aceitar a viagem, cancelar, o passageiro vai descer, e vai tentar a sorte com o outro, você pode fazer isso, também. Eu sei que, em qualquer situação, você vai ter que ter bastante traquejo, bastante jeito, para não ofender, não chatear o passageiro, para que ele não lhe detone, na avaliação, mas, eventualmente, pode ser, que o passageiro, sim, te avalie mal, qualquer reclame para o aplicativo, o que eu também te recomendo, dica extra, e dica bônus, sempre reporte, reporte tudo, o primeiro que fala, sempre tem mais razão, então, reporte tudo, não fez a viagem, cancelou a viagem, na mesma hora, vai ali no aplicativo, fica offline rapidinho, e reporta lá, informa, não fiz essa viagem, pois eu entendo que é uma viagem, muito longa, que envolve pedágio, que eu não vou ter como voltar, eu considero uma viagem inviável, e por isso, eu informei o passageiro, que não ia realizar a viagem, e cancelei, pronto, você explicou para a Uber a situação, o cara que leu lá, vai entender bem claro, que não vale a pena, e eu acredito, que você dificilmente, vai ter algum problema, por conta de nota, por conta desse tipo, de situação, mas digamos também, que você aceitou, que você quer ir, e agora você quer saber, tá, aceitei e fui, não tive nenhuma gorjeta, nenhuma ajuda para voltar, ou mesmo que eu tive uma ajuda, de uma gorjeta para voltar, como eu faço para conseguir, uma viagem de volta, primeiro, você pode usar o destino definido, você pode tentar, uma corrida direcionada, para que você seja priorizado, na hora que você direciona, para algum lugar, sempre que alguém chama, para aquele destino, a Uber, ela prioriza, quem está com o destino ligado, então mesmo que você, não seja o mais próximo, ela vai te priorizar, para aquele destino, então a primeira dica, que eu te dou, é usar a função, destino definido, para tentar conseguir, uma corrida de volta, segunda opção, que eu te dou, é o Blablacar, muito motorista, utiliza o Blablacar, para conseguir retornar, de algum lugar, em geral, quando ele está indo, ou quando ele já sabe, que está indo, ele já vai no aplicativo, do Blablacar, e programa ali, uma volta, um retorno, seja já para o momento, seguinte que ele chegar, ou algumas horas depois, você pode ir para a cidade, trabalhar um pouco, para gastar um tempo lá, e depois, conseguir a viagem de volta, pelo Blablacar, também é possível, você fazer isso, aí com isso, pelo menos você paga a volta, e ainda trabalhando lá, na cidade onde você está, você ganha, um trocado a mais, por último, aí requer um pouco, de cara de pau sua, você pode ir, na rodoviária da cidade, e perguntar, para alguém lá, que está querendo voltar, ou está querendo ir, para Campinas, para tentar conseguir, alguns, um ou mais passageiros, que vão voltar, e aí ao invés, do cara pagar lá, será 70, 100 reais, numa viagem de volta, ele acerta com você, uma ajuda de custo, um valor um pouco mais em conta, e você traz, esse passageiro de volta, então são essas três opções, aí que eu te dou, quando você aceita uma viagem, seja para uma cidade próxima, uma cidade um pouco mais longe, você pode estar tentando, dessas três estratégias, para conseguir, não retornar vazio, não voltar, batendo lata, ok? Alex, espero ter respondido a sua dúvida, espero ter ajudado mais motoristas, aí, se você tem alguma dúvida, me manda aí por e-mail, ou manda lá no meu directo do Instagram, me manda a sua dúvida, que na medida do possível, eu estou selecionando dúvidas aqui, para fazer um vídeo, para tentar esclarecer, e estar ajudando mais motoristas, um grande abraço, um bom trabalho, uma boa viagem, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho